Bom dia! Essas são a linha Quiabo. Olha que maravilha! Fascinato comete fios naturais. Esse é o shampoo, 15ml e o condicionador também. Sem corante. E esse é o banho de creme também, 15ml. Sem corante. E os naturais. E esse é o finalizador, 15ml. Maravilhosa! Aqui é o shampoo. Condicionador. E esse aqui é o shampoo da Protect Bonder. Esse é o matizante profissional. Esse é 490ml. Maravilhoso também. Esse aqui é da Suave Fraganci. Aqui é outra fábrica que a gente trabalha. A gente trabalha com o Fascinato Cosmético e com a Suave Fraganci. Esse aqui também é maravilhoso. Tem o shampoo e tem a máscara. Porque a máscara já vem completo. Aí não depende do creme, não precisa do creme que já tem a máscara. A máscara já é completa, ó. Seis em um. 15ml. Esse é 490ml. Esse também é maravilhoso. Suave Fraganci. Matizador profissional. Para cabelo doidos, crespos. Então, hoje é essa linha e essa linha. Esse vídeo de hoje. Que é o quiabo, fios naturais, shampoo. Condicionador. Baio de creme. E finalizador. Fascinados. Cabelo ressecados e enfraquecidos, ó. Maravilhoso. E esse da Suave Fraganci também é maravilhoso. Aí você precisa só dos dois. Do shampoo e da máscara. Depende dos outros. Aqui já é completa essa máscara. Profissional. Motizante profissional. E... E aí. Fim. Fim. E aí. E aí. E aí. E aí? E aí? E aí? Então, o vídeo de hoje é com esse, o Diabo, né, da Linha Fascinata, e o Pratec Blumberg Matizando Profissional.